Música Primeiro campeão e agora reflete 2 a 2 colocando Ele pode virar passando aí, valeu a jogada Reinaldo vem pelo meio Cobertura de Joãozinho, pode virar Reinaldo No teste É o segundo gol Do clube Atlético Mineiro Novamente Reinaldo Camisa 9 Amplia o placar do Mineirão Paulo Isidoro Toque de Paulinho, Paulo Isidoro Novamente O Cidio marcou O segundo pênalti contra o Vasco da Gama A jogada de Marcinho A bola sobrou para Paulo Isidoro Desviar um pouquinho do goleiro, 1 a 0 O lateral Romero Centrou para trás A bola cruzou a área e encontrou Paulo Isidoro na corrida 2 a 0 E lá se foi Marcinho Livre pela direita Paulo Isidoro saindo Marcelo O que será que significa o Atlético mudar logo 2 jogadores da frente? Realmente eles estão tentando Ângelo Ângelo Valdemir Olha o Paulo Isidoro Valde Super sensacional Numa defesa que salva o São Paulo Paulo Isidoro penetrando em diagonal Na direita para o comando Veja bem Cara a cara E o reflexo do Valdir Pérez Paulo Isidoro Evitou a saída Paulo Isidoro Olha o antenor Vai marcar a falta Arnaldo César Coelho Lançamento de Cerezo Paulo Isidoro estava em posição de impedimento Avançou e tocou cruzado 1 a 0 Heleno lançou para Marinho Que acabou estourando com a defesa Paulo Isidoro Marcou sem problema Outro cruzamento de Serginho da direita E o espetacular sem pulo de Paulo Isidoro Um gol sensacional Paulo Isidoro estava impossível Marcou outro belo gol Com esse violento chute de fora da área 4 a 1 O Atlético empatou com o gol de Marcelo Paulo Isidoro só amaciou para Marcelo emendar Olha o Paulo Isidoro recebendo na frente do goleiro Bateu o Paulo Isidoro Paulo Isidoro Mais um gol para o Atlético Mineiro Olha a sombra para Pedrinho Tiro de meta foi mal batido Paulo Isidoro Pegou o rebote Foi uma bomba 7 para o Atlético 0 para a Desportiva O Atlético saiu na frente Ziza cobrou falta na direita Paulo Isidoro tocou rápido para o gol A bola antes de entrar Bateu no goleiro Celso e na trave O gol da vitória do Atlético Foi no finzinho do jogo Paulo Isidoro lançou o Dario O chute saiu forte no travessão No rebote Paulo Isidoro marcou com o gol vazio Atlético 2 a 1 Em Vasco e Atlético quarta-feira no Maracanã Sérgio Araújo foi até a linha de ponto e jogou para trás Uma jogada mortal Paulo Isidoro de esquerda não teve trabalho para fazer Atlético 1 Vasco 0 Lançamento cumprido para Sérgio Araújo Do jeito que ele gosta Tem o Toninho em cima dele na cobertura Já ficou batido Bateu 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 Paulo Isidoro Paulo Isidoro Vai cruzamento Olha o Reinaldo Reinaldo de cabeça Paulo Isidoro Tem o Eder Do Paulo Isidoro Na velocidade Ganhou bem Paulo Isidoro Fechou o Reinaldo Atenção que a bola é boa Ainda é o Paulinho Entrou Opa Que o erro Todo mundo chegando Reinaldo mais na frente Sérgio Araújo E o Everton Se o Paulinho roda a bola Podia sair o quinto Ele pensou dele E o Vele